Difícil contabilizar quantas páginas estão armazenadas neste espaço. Esses documentos têm grande importância tanto para a esfera pública quanto para a esfera jurídica. São importantes fontes de informação que envolvem todos os setores da administração municipal. O arquivo tem como principal questão a conservação, acomodação e democratizar o acesso dos documentos culturais e informativos a toda a população. Temos mais de 100 anos de documentos aqui. São documentos desde históricos até documentos que servem de elementos de prova para certidões de contagem de tempo, para atender ao Ministério Público, diversas situações. Nós temos uma variedade muito grande de documentos. Os documentos mais antigos, esses mais recentes, a gente ainda tem o hábito de vê-los, de trabalhar com eles. Mas os mais antigos são os mais curiosos mesmo. Antigamente, esses documentos ficavam nas próprias secretarias ou armazenados em um depósito no Polo Esportivo Risoleta Neves. Hoje foram organizados de uma maneira bem prática nesse espaço, que fica localizado no Parque Municipal. Foi inaugurado no ano passado e recebeu o nome de Samuel Biagione, ex-funcionário público. Pessoa respeitada em Andradas, que atuou em causas sociais. Gostava de política e era muito querido. Em um ambiente adequado, tudo é armazenado em pastas. Eles são separados por secretarias. A gente dá um melhor arranjo nele, uma higienização. E identifica as caixas nas estantes, prateleiras, para facilitar uma localização possível. Com esse arranjo melhor, com as estantes de metal, caixas poliondas plásticas. E aqui está adequado o local para essa documentação. A gente tem que se precaver contra questões das intempéries do tempo, chuva, chuvas ocasionais muito fortes. Então, a gente não mantém nenhuma caixa no chão, caixas todas suspensas nas estantes, para manter essa segurança. Os documentos reúnem informações sobre marcos importantes, crescimento do município, dados da economia e outros que ajudam na preservação da memória local. E contribuem para que futuras gerações possam compreender toda a história do município em que residem. A ideia é que, em breve, faça o projeto de digitalização. Ainda não existe visita guiada, mas as pessoas interessadas podem conhecer o espaço do arquivo municipal. Para isso, é importante entrar em contato com a prefeitura. É de fundamental importância. Ele preserva a memória, a informação. E esses instrumentos de pesquisa cultural, eles são fundamentais hoje para o acesso à informação e cultura da população.